Em Nelas, a noite de São João não foi vivida com a mesma intensidade de outros anos. Ainda assim, não faltou brilho na Vila Nelense, com a inauguração da requalificação da Fonte Luminosa e a exposição simbólica de arcos e fatos das marchas populares. E em Canas de Senhorim, com um percurso simbólico, mas sem primitivo, das marchas do passo e do recio. O que não aconteceu ontem foi apenas o ajuntamento das pessoas, porque acho que no coração das comunidades, que habitualmente se juntavam na praça do município ou nas piscinas em Canas, eu pude estar num sítio e no outro. Eu acho que a alegria, a esperança num futuro breve, melhor, mais próximo, mais caloroso, acho que se verificou e aí a Câmara nisso procura dar um contributo de alegria, de esperança às populações. E, portanto, ontem, com aquela iniciativa da requalificação de uma fonte que dá um ar de modernidade, também de alegria, de luz, de brilho à nossa vida, à nossa vila, ao nosso Conselho, foi um início excelente das comemorações do feriado municipal. Essas continuaram a 24, com várias inaugurações, seja de espaços novos ou requalificados, com a abertura da exposição coletiva de pintura Sentinelas do Mar, faróis nacionais, instalada no Balneário dos Ingleses, na Urgeiriça, e com a apresentação de duas unidades móveis de apoio ao cidadão. E depois hoje, também, acompanhar as comemorações de uma associação tão importante como a dos bombeiros voluntários, com 101 anos, e que excelente serviço, que dá diva ao próximo, se dúvidas houvesse que nunca houveram, ficariam completamente dissipadas no último ano, no apoio que deram às pessoas enfermas, que era preciso deslocar para os hospitais, os riscos que eles correram, e portanto, festejar com eles, manifestar-lhes essa gratidão da comunidade nestes 101 anos, foi também um momento alto deste feriado municipal. E depois, pequenas obras, que simbolizaram grandes obras, grandes melhoramentos para as populações, como parques infantis e séniores, de Nelas ou de Cana Senhorim, como a Praça Central de Vila Ruiva, ou como atividades mais no âmbito imaterial, como a inauguração de faróis, como aquele que aconteceu no Balneário dos Ingleses, nas Minas da Urgeiriça. E depois culminar o dia, aqui, também com a requalificação deste parque urbano tão emblemático para Nelas e para o Conselho, que tem também um nome tão singular e tão carinhoso, que é a Mata das Alminhas, não é o Parque de São Miguel, mas há de ser sempre para nós a Mata das Alminhas, requalificado com este brilho também, com estas luminárias LED, e com esta iniciativa de que a Câmara Municipal, ainda mais, já passou a ser por causa da pandemia, por causa das novas circunstâncias, e o ser humano tem esta versatilidade de se adaptar às circunstâncias, e, portanto, através do digital, nós ultrapassámos as dificuldades que sentimos nos últimos anos, mas tirámos daí o ensinamento, é que isso causou mais isolamento às pessoas, e a Câmara Municipal não pode continuar no mesmo sítio, ela tem que continuar no mesmo sítio, fisicamente, num edifício muito bonito, com as pessoas continuarem a trabalhar lá, fazendo lá o seu centro de trabalho, mas ela tem que sair para o exterior, tem que ir ter com as pessoas as 33 localidades do município de Nelas. No fim de um dia repleto de inaugurações, foi ainda tempo de olhar para o futuro do Conselho. Estão a ser desenvolvidos um conjunto de projetos que irão ser financiados, um deles é precisamente, está precisamente destinado aqui ao Centro de Estudos Vitivinícolas do Nela e Nelas, que basicamente pretende recuperar parte da atividade de investigação em vários domínios e que pretende vir responder a vários aspectos relacionados com as alterações climáticas, por exemplo, as consequências que isso trará, a recuperação de castas minoritárias e aquilo que elas poderão representar de soluções para o futuro. Paralelamente, também foi, está a ser desenvolvida a possibilidade de vir a ser aqui criado um polo do Centro de Competências do Vinho. Existe um conjunto de, se não me engano, 25 polos no país e já se iniciou a criação de, digamos, polos desses centros. E existe, está em estudo a possibilidade de um polo ser desenvolvido precisamente aqui no Centro de Estudos Vitivinícolas do DAU. Um projeto que, se fizer parte do Plano de Recuperação e Resiliência, tem de ser executado até 2023 e concretizado até 2026.